Estamos aqui chegando no final da entrevista, mais algumas perguntinhas para chegar na principal, mas uma coisa que eu acho curioso, e eu imagino que muitas pessoas devam confundir os dois termos, arqueologia e paleontologia. Você podia rapidamente explicar ali a diferença, até que ponto os dois se relacionam, se afastam, etc? Eles não se relacionam. A paleontologia, basicamente, é o estudo dos grandes répteis e dos animais extintos. E a arqueologia, como eu disse, ela lida com a cultura material produzida por humanos. Então, a cultura material que nos permite a análise das sociedades, tanto do presente quanto do passado. A paleontologia lida com animais extintos. As pessoas normalmente confundem essas coisas, tanto que em alguns congressos de arqueologia, a gente faz camisetas, não sou o paleontólogo. Que legal! Como os paleontólogos, não sou o arqueólogo. Mas a gente, eu, quando estava na Federal de Sergipe, a gente tinha até um relacionamento interessante com o departamento de paleontologia, que a gente fazia ações de educação patrimonial justamente para esclarecer para a população a diferença entre essas duas áreas de pesquisa. Porque, normalmente, é uma dúvida que está na cabeça das pessoas. Ah, você escava o dinossauro? Não, eu não escavo o dinossauro. Talvez a única semelhança sejam as escavações, né? O paleontólogo tem escavação, né? Exatamente. Eles trabalham com escavação e tão detalhadas quanto as nossas, né? O método de escavação é semelhante, mas fica por aí.